É isso, o meu tempo eu acho que eu ultrapassei, o meu tempo é o que eu tinha a falar. Muito obrigada, José, que ótimo, que ótimo. A gente teve um percurso muito bacana, que se a gente tivesse planejado com muita antecedência, talvez a gente não conseguisse. Então, com sequestro menor, cada vez mais eu acho que a gente tem que praticar sequestro. E a gente está sempre preparado, de certa maneira, porque quem lida com arte, a ideia do detetive, você está sempre apontando a sua arma da percepção. Então, você pode estar com mais material ou menos material, no sentido mais formal de uma palestra, mas, quando a gente passa, a gente vai fazendo essas pequenas conversas, tanto mais ou menos formais. Queria, então, nesse nosso momento de poder trazer todas essas experiências aqui para o nosso campo de conversa ampliada, propor que as questões que foram pintando na nossa cabeça a gente possa trazer e aproveitar aqui dos nossos convidados, exceto o Peixis, que teve que ir com a sua motinha, deixou alguns cartões, quem quiser conversar com ele, o canal está por aqui, mesmo, pelo EAD, aproveitar agora esse momento para a gente poder fechar essa conversa com as nossas pessoas. Então, se a gente passa só um pouquinho, sei que todo mundo aí deve estar com fome e papapá, mas a gente vai dar aquela arrematada, aquela arrematada final. Como ele disse, não tinha ainda essas publicidades gigantescas e tudo mais nas laterais dos prédios, então eram telas gigantes, até hoje existem alguns resíduos delas aqui na cidade, não foram tão da mesma, originais ainda, nunca foram retocadas nem refeitas, acho que precisava, inclusive, mas não tocou muito, aquela figura da Nossa Senhora, por exemplo. Você está ali do lado daquele hotel? Isso, eu morei do lado, então... Isso, eu morei do lado, acho que em 2003 eu trabalhava no Banco do Brasil, uma época de muita pressão na minha cabeça, tipo, na minha janela, era essa gigantesca, ela é meio alienígena, aquelas vítimas, tipo, santo, ET, tem umas religiões que misturam isso, ela tem esses traços. Mas antes também, o prato dos tucanos, assim, eu lembro que marcava muito, era até capa de lista telefônica, assim, você lembra disso, né? E eu achava muito bom, assim. Mas eu também acho interessante a iniciativa aqui do Goiânia de Arte Aberta e Pública, assim, na Praça Universitária, assim, pelas esculturas lá, assim. Interessante, só que não é o caso dele, né? Ele é o lugar flamboiano, assim. E é muito legal o que você está falando, porque como a gente trouxe, no nosso primeiro dia de encontro, uma certa, um percurso, né, das transformações da ideia, de arte, estará pública, arte pública, do objeto, da experiência, é que esses relatos trazem essa referência das territorialidades, né? das especificidades culturais locais e, tanto é, isso está no imaginário, que as pessoas registraram o percurso e isso que a gente está falando vai estar nos microvídeos feitos pelos grupos que olharam a cidade. e corresponde a um período, nos anos 80, que havia uma certa, eh, discussão em torno do espaço público, a questão do, eh, quem, qual, como a arte reforça determinados discursos, no caso da Vida Paulista foi um exemplo muito paradigmático, quando os bancos passam a colocar as obras de arte junto às suas fachadas, eh, articulando essa ideia de poder e, ao mesmo tempo, trabalhando uma imagem de generosidade cultural compartilhando o seu acervo e, de alguma maneira, qualificando o espaço público. Logo na sequência, quando o Collor foi presidente e a questão dos descamisados e, de fato, a Vida Paulista passou a ser realmente ocupada, especialmente jovens e crianças sem teto, há os bancos e essas instituições passam a colocar as grades que não tinham. Então, já o que é público, até onde é público, o que é semi-público, você acaba tendo que pensar nessas relações. E as empresas foram os primeiros espaços formais, eh, eh, patrocinados, não só do fundo do estado financeiro, mas patrocinados institucionalmente como os lugares, eh, até pela escala, quer dizer, isso é uma questão que a gente já sabe que não é o tamanho que garante a visibilidade. Você pode ter um enorme trabalho que passa a partir do que não tem relação com as pessoas e, às vezes, coisas muito pequenas estabelecem fortes vínculos com o lugar e passam a ter, opostamente, uma grande visibilidade. E as empenas de edifícios foram os primeiros espaços que, depois, foram rapidamente ocupados pela publicidade, quando a tecnologia permitiu a lotagem e a criação de imagens de grande dimensão. E na Avenida Paulista você tinha, no final da Paulista, a empena do Volpe e no centro da cidade, Avenida Baúda, Tomiotá. Foram os dois primeiros, era o Banco Nacional, que nem existe mais, e que no Rio de Janeiro também fez, patrocinou uma série de trabalhos. Então, essas histórias ou esses relatos vão ajudando a costurar um pouco e a trazer as referências locais, mas de uma história da arte que foi entendendo esses espaços esponjosos e de conexão com a vida, né? Perpassando aí por diferentes processos, etc. Então, fica registrado isso como uma relação importante com o lugar e que está nos registros, está presente ainda, né? Embora, talvez, de forma já mais eclipsada, porque o impacto que isso deve ter causado não é porque a publicidade era muito mais tímida e que o nosso aparato estava menos convocado ou a defensiva era menor. Hoje, a disputa é bem cruel. São Paulo chegou no dia a sua lei de Cidade Limpa, que é muito demagógica, mas que, de alguma maneira, fez entender também como é que a gente edita, seleciona e sobrevive a toda essa violência, né? que o nosso aparato sensorial sofre diariamente essas agressões, né? Então, PX, se quiser depois, saber disso vai ser bem bacana. E era legal que também, quando a gente pudesse editar esse material, que quem esteve aqui, de alguma maneira, pudesse receber esse registro, porque são essas memórias, esses encontros relâmpago que a gente pode ser que não reproduz igual nesse lugar, mas eu tenho certeza que ele vai criar fios para... É, de qualquer maneira, esse material, a gente vai para o nosso espaço, né? Todo o nosso material, a não ser quando as pessoas que participam, deliberadamente, já fundivam, que não querem que se coloque em rede, mas tudo vai, entendeu? Então, vai para o espaço. Ah, bom, então essa questão também que... É, provavelmente, a Lenda vai mencionar conosco, né? Que esse material teria autorização para que pudesse estar compartilhado com ele. Porque ele é usado para os alunos e, claro, os outros alunos que participaram da oficina também terão, recebem, né? O CD, mais, isso é, a gente entende essa dificuldade. Então, o nosso ambiente do mundo é um ambiente fechado. Então, só entra quem tem a senha para fazer, né? O alugado. Aí, o que é que a gente faz? A gente joga ele. E aí, não só os nossos alunos têm acesso, mas também outras pessoas têm acesso. E a gente vai passar aquela noção de coletivo, né? De compartilhamento. Esse é o nosso primeiro trabalho coletivo, que vem com as assinaturas, com toda a parte burocrática em paralelo, né? O que o Vinícius está dizendo é importante, porque assim, a gente nunca esperou muito a coisa se sedimentar, pensar, monocratizar para agir. Foi agindo e a coisa não. A gente foi agindo e aí é assim, né, Eduardo? E aí, as fissuras, ah, isso aqui tem que pedir, aí a gente foi... Se cercando de mudar. É, caminhando assim, mas nunca deixando de fazer também. Uma coisa que eu acho que é interessante é a presença do Josué. É que ontem fazíamos uma discussão na segunda parte do anteriês sobre a arte e quem legitima a arte, né? E aí, a gente conversando, e hoje a gente teve a sorte, a providência de ver alguém que... O curador que é uma figura de legitimação, né? É uma figura de... De... Trabalha justamente isso, que é algo que às vezes fica, inclusive, meio... Meio... Abstrato para aquelas pessoas que... Que estão trabalhando com arte, mas dentro do contexto da... Da universidade, mas ainda não saíram. E aí, no caso da... É uma dificuldade que a gente viu, um pouco do pessoal da era da educação à distância, De entender um pouco esse processo de legitimação. E aí, é interessante que, mesmo antes da gente perguntar, Ele começa a fala dele com uma resposta a algumas questões que a Madurella colocou, Que seriam, com certeza, colocadas. Que, justamente, dessa questão da legitimação e do aproveitamento dessas ações. E dos elementos e dos espaços transitivos. Que é algo que sempre me inquietou, mas eu sempre fui um pouco inclassificável. É... Um artista que também ensina, que também escreve... O que que faz esse cara, né? Num mundo que tende a... Pra facilitar os seus problemas, enquadrar a pessoa num lugar. Então, você é tal coisa. O Flávio de Carvalho já nos ensinou que as pessoas podem, né? O artista pode escrever, pode pensar... Claro que ele causou um grande problema e ele foi... É... Ele foi um problema pro tempo dele, né? E era inquieto e ocupava os espaços da arquitetura, da cenografia, do desenho, das artes visuais, Da ação, da performação, da gestão, da proposição e etc. É... E acho que... É... Esses limites, eles... Eles são... Fazem parte dessa... Dessa necessidade de categorizar e aprofundar, que faz parte de um momento, de uma história do conhecimento, que talvez não dê conta, né? Dos espaços de criar. Os espaços de criação... É muito lindo, não sei se foi você que falou um negócio, que acha assim... Eu tenho usado, às vezes, menos a palavra artista e criador. Eu acho que tem uma potência diferente e que, às vezes, é... É menos limitada. E quando você fala... Pode ser interessante andar no cantinho do ônibus... Pode ser, eu sei. Tô olhando pra ele. Ah... O ônibus tá lá. As pessoas lá estão. A cidade continua. O artista é aquele cara que talvez não só não tenha preguiça, como ele tem a necessidade de ver o mesmo, de um outro ponto de vista, que, às vezes, é um pouquinho mais trabalhoso e incômodo. Mas é esse, eu acho que, assim, a grande questão que move até a... Tanto a... A necessidade de olhar pro... Pro familiar no olho de estranhamento, mas também, por reverberação, a presença de um cara no cantinho, certamente, ele faz com que certas camadas de opacidade e acomodação, que você mesmo acho que falou, que o corpo tende a... Foi você que falou? É, que o cérebro tende a ignorar o que julga óbvio. O que julga óbvio. Ou que a gente tende a... O corpo, a confirmação biológica, tende a buscar um lugar... Isso é questão da física, né? Um lugar de descanso. Então, é essa função, que não é só no âmbito do circuito de arte, mas em qualquer lugar, por onde você passa, esteja, de provocar esse... Esse atrito. E todos os lugares são atritáveis. E as conversas podem gerar transformações. Primeiro, individual. Essa ideia de achar que a gente transforma o outro, é de uma presunção absurda. Se você, de alguma maneira, se modificou, por tabela, vai modificar o seu entorno e vai... Certo? E mais uma questão de uma coerência. E essa coerência está, no seu caso, que não interessa, porque eu acho que a gente é meio irmã, meio... Como é? Cinhão? Ciamês. Ciamês de afinidade. de ocupar todos esses espaços e isso faz sentido. Correndo o risco de pagar um preço alto, porque pode, talvez, estar conectado a uma certa utopia. E, entanto, não saberia a questão do utopos. Sim. Dessa, desse exercício, não da utopia como ficou marcada pelo monotismo, que isso é o século XVIII que traz pra gente. Acho que, cada vez mais, a gente está desafiado a vivenciar o utopos, né? A topologia mesmo, o lugar, né? Então, se a gente vivenciando o que acha que é o seu depoimento aí com esses trânsitos que você faz... Como é que você vê essas proposições que não se configuram tão bem, às vezes tão... Delineadas como tal. Então, pra esse lugar, que é o lugar da instituição, a arte... São questões que me preocupam, porque, de certa forma, como eu trabalho com os meninos aqui... E, claro que, se fosse uma... E eu não posso fazer isso, porque, afinal, o que a gente tem que fazer é dar todas as opções. Eu penso muito, a partir, assim, pensando com os meus botões quando eu estou preparando qualquer coisa, ou pensando o que eu vou dizer. E, assim, pra mim, às vezes é... Eu acho que agride um pouco o meu trabalho, algumas relações, e alguns circuitos que se fecham, e algumas conversas que você tem que ter, ou algumas submissões do teu trabalho ao olhar de um outro que, às vezes, não conhece tão bem o percurso. Como é que você vê esse trabalho que se espalha por essas outras instâncias, a partir do seu olhar de instituição, de curador? É que o meu olhar de curador não necessariamente estaria vinculado à instituição, né? Sobretudo no meu caso, eu sou curador independente. As instituições que eu fiz até hoje ocuparam parte de um prédio neoclássico, o metrô, a praça de Santo Amaro, e o rolo de entrada de uma instituição social, que é o SESC. Até hoje eu não trabalhei num museu, ah, trabalhei num museu, numa exposição só. Mas a instituição museológica é onde eu menos atuei até hoje. Não por opção, não diria que seria uma opção, mas por ocasião até hoje, que surgiu, eu sou bem jovem, pra falar de experiências de décadas, não é o meu caso, ainda... Ontem você tem? 29. Ontem eu vou lá. Mas, em todo caso, não é esse o mérito, né? A coisa da idade não é esse o ponto, mas é questão de experiência. Então, minha experiência não foi muito institucional aqui no sentido museológico da palavra. Agora, o que eu acredito que vem acontecendo cada vez mais, e a conversa pra próxima do documento de Castro, que vai acontecer no ano que vem, é um pouco essa de uma figura que serve apenas pra pesquisar a produção emergente e historicizar e contextualizar a produção que precede a arte atual, que entraria no mesmo núcleo de arte contemporânea, naturalmente, mas não é arte atual. Então, começaram a discutir agora, cada vez mais, essa distinção de arte atual e de arte contemporânea pra história da arte. E aí eu percebo que o curador é mais essa figura que tenta o tempo inteiro pesquisar a produção emergente e confrontá-la, ou contextualizá-la, ou criar diálogos. Não diálogos do tipo, ah, veja como essa com essa combina, mas diálogos que possam muito mais instigar a produção de ambos por estarem juntos. É um pouco mais por aí que eu acredito que a noção de diálogos dentro do âmbito da curadoria possa funcionar e não esse problema de entendimento de alguns, que eu acredito que a curadoria cria diálogos pra mostrar como uma coisa com a outra dá certo. E aí algumas proposições, naturalmente, elas não surgem para o museu, mas o curador também não surge para o museu. E aí é que tá, não é necessariamente uma figura do museu. As curadorias mais importantes, em todo caso, que me servem de formação dentro da minha profissão, que eu escolhi há alguns anos, é uma das curadorias que aconteceram na cozinha de casa do curador, pensando no ouvinte desse cara suíço, nos anos 80, recebia alguns amigos e usava a pequena cozinha que ele tinha para ali fazer algo. Ou alguns amigos que, em São Paulo, jovens curadores como eu, Juliana Maracenas recebeu alguns amigos na casa dela e falou, então Paris é aqui, e ali aconteceu todo tipo de intervenção no próprio apartamento. Então acho que algumas, isso já é história, o Cine Globo, isso já é história, que você viu para Christian Boutin, que é um dos artistas franceses da atualidade mais, mais assim, mais importantes, já de uma história da arte contemporânea, esse contemporâneo que não é atual. Ele que ainda é bíblico, que ainda produz, mas que já faz parte, que é muito bem inserido na sua terra e tudo mais. E essas experiências na cozinha, o sujeito serviu para ele e muito. Então acho que é muito mais isso, é uma pessoa que instiga a produção. E aí eu percebo que o curador é essa pessoa que pode instigar, olha sujeito, eu te acompanho já há uns 5 anos, eu percebo que você faz isso, isso, isso e isso. E bem, você não gostaria de fazer algo para isso, eu percebo que você tem isso já estabelecido. Eu não estou aqui instrumentalizando o seu trabalho. Em nenhum momento eu percebo que o meu convite a você para um projeto inédito, estaria aqui instrumentalizando ou dizendo, ah, faça isso porque a minha pesquisa é essa, sabe? Sim, se ilustrando, né? É, é o contrário. O papel do curador eu acho que é o contrário. Ele, com base numa cultura, ele pode sim ter o direito de falar, olha, eu percebo que você já fez isso, isso nessa circunstância, isso, isso nessa outra. E acredito que ali surge, a partir daí começou a surgir alguma coisa que te encaminhou para isso. Você é de acordo? E a maioria das vezes a resposta é positiva porque os artistas também... A possibilidade de criar, de trabalhar com a arte atual, com a arte contemporânea, é que você consegue um diálogo maior com o artista, ao contrário de algumas obras cristalizadas pela história, e aí você precisa realmente de uma pesquisa maior para... É o que tem sido feito agora, por exemplo, com a Amília Schander, né? Algumas curadorias do Cauê, do Paul Reckenhoff, fizeram com que ela ganhasse um espaço que ela não tinha ainda na história da arte. Mas com a produção atual, com a arte viva, é muito mais um diálogo mesmo, de falar, olha, você fez isso, 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 isso... Acredito que você está se encaminhando para esse caminho, parece que você está se encaminhando para esse lado, para essa... Sua obra investiga isso, problematiza aquilo... E eu estou pesquisando muito isso e percebi que você, com esse artista, cria um corpo muito forte. Você poderia mostrar tal obra ou, ao contrário, você poderia pensar algo inédito, mas é muito mais com base no que o artista já produziu do que no que o pesquisador, o dito curador, estaria ali tentando defender, sabe, como tese. Mas eu acho que a palavra pesquisa é fundante aí no seu discurso, né? E que tira um pouco a concepção de curadoria desse território das veleidades individuais. Então, na sua fala, você está o tempo todo trazendo referências, conexões, historicidade, que ninguém joga fora. Então, quando você situa as paternidades, os conflitos... Então, eu acho isso muito bacana para a gente ficar atento, né? Quer dizer, um jovem curador, independente... Ah, eu não estou jogando as coisas para o autor, eu estou pesquisando, eu estou atento, o meu trabalho é esse, né? Tem uma banalidade, eu acho, muito grande na figura do curador, tanto que a próxima documenta de Cássio elimina essa noção de curador como a figura, né? Ela centraliza todas as obras e tudo mais. Ela, essa curadora que assumiu a próxima documenta de Cássio, ela está muito mais conversando com os artistas nesse sentido mesmo, de tentar extrair deles propostas inéditas ou de reconfigurar um trabalho já histórico, mostrá-lo novamente. E o artista é, de fato, ele tornou-se, de fato, essa figura que, em alguns casos, pela própria complexidade do seu trabalho, ele é muito mais um agenciador, ele acaba fazendo, chamando para o ateliê que a última documenta de Cássio investigou e definiu não mais como um espaço físico ou não somente como um espaço físico, mas como uma mente, que já era uma história da noção de arte como coisa mental, né? Que trouxe Leonardo, por exemplo. Então, essa mesma documenta de Cássio que investigou o espaço da criação, o espaço da produção artística, uma edição depois mostra que, desvinculado o artista do ateliê, do espaço, pelo menos do espaço restrito do ateliê, ela agora está criando binômios de artistas com engenheiros, de artistas com físicos, de artistas com biólogos, de artistas com arquitetura. Porque, cada vez mais, você percebe, assim, um artista, por exemplo, a própria engenhoca que fez o cinto na última Bienal de São Paulo, né? Aquela noção de paisagem e de tudo aquilo, ele não pode construir. Então, cada vez mais a arte contemporânea se encaminha a essa dificuldade transdisciplinar, ou seja, você não constrói a arte apenas sabendo desenhar uma mação, sabendo manipular, eu estou de frente para um monte de trabalho de cerâmica, você não consegue patruzir a arte apenas com habilidades manuais ou mesmo mentais, às vezes. Se a arte é coisa mentale, como diz Leonardo, hoje ela é também transversal e transdisciplinar. Então, ela é mental, naturalmente, ela continua sendo mental, ela continua sendo naturalmente manual, em alguns casos. Uma coisa não descarta a outra, uma coisa não exclui nunca a outra, né? Agora, é natural que a gente comece a olhar com mais atenção para essa produção atual, que cada vez mais precisa de um engenheiro, ou de um biólogo, ou de um físico, ou de um músico, ou de sei lá o quê, para que a obra surja, né? No caso do vídeo, eu conheço artistas videástas incríveis, mas quem não sabe manipular nem sequer uma câmera. No caso do Caetano Dias, que é um artista incrível, que começou a produzir vídeo agora de uma qualidade incrível, é um cara que eu tenho pesquisado já há bastante tempo, e eu converso muito com ele, e falo, olha, sinceramente, edição não é comigo, som não é comigo, eu sempre chamo alguém para trabalhar comigo nessa área. Agora, é lógico, mesmo o roteiro não é dele, em alguns casos, ele simplesmente quer investigar uma área, um assunto, uma história, ou criar narrativas, ficando em seguidão. Precisa, então, para isso, da imagem do movimento, a fotografia, ou qualquer outro aparato já não lhe servia mais, ou não lhe serve nesse específico projeto, e aí ele começa a se reunir com outras pessoas, né? Enfim, existem vários artistas que fazem isso. A curadora está nessa história só como pesquisador da cena, como um todo, eu acho que é mais isso. Muito bem, eu queria, então, aproveitar esse momento dizendo que eu acho que a gente criou espaços de interlocução e que nós estamos aqui num momento que as nossas linhas se encontraram, mas elas continuam e podem se encontrar em lugares, espaços, situações, contextos, etc. Então, eu queria muito, muito agradecer a presença do Josué, do Thiago, do PX, da Manuela, de cada um de vocês que performaram esse espaço de construção de conhecimento compartilhado, colaborativo e transversal também, porque muitos daqui também não vieram estritamente do campo das artes sensuais. Se a gente for ver, eu estava ontem comentando que o Paulo Irenqueirota era advogado, não sei, ele enqueia uma série de coisas, mas ninguém vinha desse campo da arte. Então, que lugar é esse que permite essa troca e esse espaço de localizar-se, né? Vindo de diferentes direções. E também conectando, foi uma excelente casualidade de, nesta semana, Goiânia ter recebido a premiação do Prêmio Marco Antônio Vilaça, está legitimando aí o espaço, o centro cultural como esse lugar processual que poderá vir a ser museu. Então, todo o cuidado de, antes de ter um prédio, você pensar no processo de formular uma ideia de coleção que parte desse curso, se expande para a galeria e, depois de 20 aninhos, né? Está naquele espaço que tenderá, poderá chegar a ser um museu com toda a cautela e cuidado que o seu diretor me parece ter. E, com isso, de ter podido atrair profissionais que, talvez, não tivessem com outros reunidos aqui na mesma semana, um jovem, um grador, um privilégio, poder estar aqui e dar vontade de pensar algumas coisas, como o Paulo Rebinho Rocha, de falar de duas questões importantes que é o estado de desaprendizagem que talvez a universidade tivesse como função na área da arte. É uma boa pergunta. E acho que isso é muito legal, porque me parece que, e eu me afino com você nesse lugar, do curador, que está formulando perguntas e, mais do que está falando, espaços de certeza, de convicção. Ele está, ao conversar, ele está atritando esses questionamentos, ele está compartilhando as suas perguntas e os seus achados. Mas, outro aspecto que o Paulo Rebinho Rocha trouxe, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na Penal também, de 98 e tudo mais, é a questão de que a ele, que é um cara que já poderia estar bem tranquilinho, né? Porque já tem o seu lugar bem definido na história da arte contemporânea. Está interessado na margem, naquilo que ainda não está conformado pelo sistema e subinstível. E é muito bom, uma pessoa com a experiência dele, poder sair de um lugar que poderia ser muito confortável para estar olhando essa produção. Então, demonstra que esse frescor, que ele não perdeu. E isso é difícil, isso é pouco comum. A gente, olhando esses últimos 20 anos, que foram os últimos 20 ou 20 e poucos anos, que legitimaram, que criaram essa figura do curador, que vem a se sobrepor à figura do crítico de arte, que tem também sua função em cada momento histórico, que está muito aberto e movido àquilo que ele não sabe, ou que ele intui, ele quer. Então, com isso, continuar caminhando com um olhar fresco. Então, esse frescor do querer saber mais, do investigar permanentemente, eu acho que é um pouco o sentido desse nosso encontro, da nossa conversa e que poderia deixar, então, mais do que certezas, é deixar questões para a gente fermentar, pensar e continuar se encontrando por aí afora. Então, eu gostaria de propor uma pequena salva de palco para nós. Obrigada. 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 Obrigada.